Então pessoal, a gente está fazendo um convite para Gaspar e Região vir participar do evento, a palestra nacional com o Ciro Bottini. O Ciro Bottini é um dos maiores palestrantes da área de vendas do Brasil. Ele faz parte do canal Shoptime há mais de 30 anos. Tem dois livros na área de vendas, Vender, Vender, Vender e Jeito Bottini de Vender. Então a Amp está trazendo esse palestrante aqui para Gaspar para uma palestra de início de ano, para a gente iniciar 2020 com chave de ouro. Então vai ser nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro, às 19h, na Associação do Abung. É a palestra Vender, Vender, Vender com o Ciro Bottini do canal Shoptime. A Amp faz o convite de todos os gasparenses, empresários, nossos associados, pessoal da região, para vir prestigiar essa palestra, que é um ícone de vendas aí no Brasil e com certeza vai ser muito sucesso aqui na nossa cidade. Alô, alô, meus amigos de Gaspar, bem-vindos aqui, Bottini. Ai, Bottini, Bottini, você veio. Sim, para dizer que nesta quinta-feira, dia 23, eu, Bottini, vou estar aí na cidade com vocês e vou levar a minha palestra Vender, Vender, Vender. E a TV Gaspar vai transmitir online ao vivo. Então clique no link para garantir o seu ingresso online e vamos vender, vender, vender. E aí E aí